Seja bem-vindo ao canal Tecnolime. Nesse vídeo você vai ver como colocar uma imagem dentro do texto no Photoshop. Para você estar fazendo isso, o primeiro passo que você vai fazer é estar colocando a sua imagem aqui dentro do Photoshop. Após isso, você cria o seu texto. Eu vou colocar aqui, teste. Teste. Vou aumentar aqui para você estar vendo melhor como vai funcionar. Teste. Pronto. Você vê que este texto aparece aqui nas camadas. O que você vai fazer? Você vai clicar com o botão direito do mouse em cima deste texto. Que você quer colocar a imagem dentro. E você vai clicar bem aqui em converter para forma. E pronto. Você vai ver que o seu texto vai virar uma forma. E aí o que você faz? Você clica em Enter. Clica aqui fora também, tá? Com o botão esquerdo do mouse. Para estar desselecionando, né? Eu acho... Não sei se existe essa palavra, desselecionar. Mas aí depois que você fez isso, você vai fazer o que? Você vai pegar aqui, ó. O seu texto e vai jogar para baixo da imagem que você quer colocar dentro do texto. A imagem que você quer dentro do texto tem que ficar em cima. Aqui nas camadas, ó. Essa imagem aqui que eu vou colocar dentro do texto. Ela tem que estar em cima, tá? E aí o que você vai fazer? Você vai clicar na imagem que você quer dentro do texto. Aqui nas camadas. Com o botão esquerdo. E em seguida você vai clicar com o botão direito. Clicou com o botão direito. Você vai vir aqui na opção, ó. Criar máscara de corte. E pronto. A imagem já está dentro do seu texto. Você vê aqui, ó. Que ficou dentro do texto. Se eu clicar aqui na imagem. Eu posso ainda movimentar ela. Para que isso aqui não aconteça, é muito simples. É só você estar clicando em Ctrl. Você segura aí no seu teclado. E vai com o botão esquerdo do mouse. Clica na imagem. E clica no texto. Aí você clica com o botão direito do mouse. Em cima de qualquer um deles que estão selecionados. E vai aqui, ó. Em mesclar camada. E pronto. Vai formar uma camada só, tá? Aí o seu texto já vai ser uma camada só. A imagem não vai ficar movimentando aqui dentro. Não vai ser duas camadas. Vai ser só uma. Então se você gostou desse vídeo. Eu peço que você deixe o seu like. Não se esqueça de se inscrever no canal. E também estar ativando o sino das notificações. Caso você tenha alguma dúvida a mais sobre o Photoshop. Você pode estar deixando a sua dúvida aí nos comentários. Obrigado por ter assistido esse vídeo. Valeu. E tchau. E tchau.